Mais de 70 cursos pra você sair da pandemia ainda mais capacitado. E você tá aí, ó, nesse momento. Ai, mas você já falou do saber virtual. Mano, não tem nada a ver com o saber virtual. Quer saber? Quer saber do que eu tô falando? Então fica com a gente, porque o seu update começa agora. Galera, então, primeiro os recadinhos. Relembrando aqui da campanha de doação de cestas básicas do CIE. Acesse agora o site que está aparecendo na sua tela pra fazer uma contribuição ou nos ajude a espalhar esse link pro maior número de pessoas possíveis. Temos muitos, muitos brasileiros, infelizmente, que precisam desse nosso apoio pra passar pela pandemia sem fome. E em segundo lugar, inscrição, joinha e sininho pros parça aqui. Hoje a gente tem uma super novidade pra você. Você e a Residência Educação estão oferecendo mais de 70 cursos que vão te abrir novos caminhos, novos campos de atuação profissional. Ó, pra que você saiba um pouco mais desse programa, vou chamar aqui pra conversa a Juliana Quintino e o Hélio Laranjeira. Hélio, então conta pra gente quais são esses diferenciais dos cursos. Olha, o diferencial do curso é o lado cognitivo e o lado também de jogos, de games, tá certo? Aquilo que o aluno do século XXI quer. Ele quer interatividade, ele quer facilidade, mobilidade, ele quer estudar quando ele quer e, principalmente, ele precisa entrar no mercado de trabalho, né? Nesse momento de pós-pandemia ou durante a pandemia, você já pode sair da pandemia qualificado profissionalmente pra enfrentar os desafios da vida, né? Mas a plataforma é interessantíssima. Com games, com jogos, com professores, mestres e doutores, você tem a parte de... Toda ferramenta, ela tem uma usabilidade, uma facilidade muito grande, então o aluno vai ficar encantado de fazer o curso quase brincando, tá? Quase brincando. Realidade virtual, realidade aumentada, né? Então, tem todo um conjunto de ações que, didaticamente, faz o aluno, de uma certa maneira, se achar verdadeiramente agora no século XXI. E aí, esses cursos, eles vão também abrir novas possibilidades de atuação profissional. Ele pode ter lá a carreira que ele está pensando e esses cursos abrem outras frentes do trabalho, você acha? Acho que o Banco Mundial, inclusive, indica, né? Ele diz que nós precisamos entregar cursos de curta duração, com qualificação rápida, né? Denso, que só dependa de você, aluno, que você faz do seu tempo, tá certo? Sem precisar se aglomerar, sem precisar estar junto, respeitando os limites que a ciência determina. E, consequentemente, nós podemos fazer muito mais com muito menos. São mais de 76 cursos que você pode escolher o seu projeto de vida, a sua rota de aprendizagem, aquilo que você quer se encontrar e trabalhar naquilo que você ama, que você gosta, que você se identifica. E o CIE, juntamente com a Residência Educação, fizeram uma parceria, uniram-se, esforço, a experiência do CIE, a expertise dele de tratar com o jovem brasileiro, né? E com essa expertise nossa de fazer educação de qualidade, fazer a educação do século XXI. Boa. E, Juliana, agora conta pra gente. Esse curso aqui, ele é pago, né? Então, André, esses cursos estão dentro do Saber Virtual Corporativo, né? Que é o novo canal de cursos e treinamentos que o CIE faz e comercializa com empresas e jovens estudantes. Mas, como essa parceria tá indo super bem, vai começar super legal, com mais de 75 cursos, o estudante e as empresas vão ter um desconto super especial. Tanto o estudante sozinho, quanto a empresa. Se levar um grupo de profissionais pra serem treinados, terão um desconto maior ainda. Ah, muito bom. E, Helio, então, conta pra gente, apresenta pra quem está nos assistindo, o que é a Residência Educação? Olha, cara, se você tivesse feito essa pergunta pra mim, né? Antes da pandemia, eu te contava uma história, tá certo? Depois da pandemia, aí eu te conto outra história. Porque, na realidade, o que é que nós éramos? Nós começamos a fazer educação à distância desde a época do satélite, tá certo? Há 17 anos atrás. Nós acreditávamos que precisávamos levar pra regiões isoladas geograficamente a educação. E o satélite era uma forma. Com o advento da internet e com os adventos, tá certo, da tecnologia, nós começamos a entender que poderíamos fazer muito mais com muito menos. Mais conteúdo e mais qualidade. Então, a Residência, ela nasceu, ela tem um DNA, diferentemente das escolas, totalmente em AD. Porque é uma diferença, André, o ensino remoto que hoje, emergencialmente, está se fazendo, é totalmente diferente da educação à distância. A educação à distância requer outras competências, outras habilidades, uma equipe multidisciplinar, tá certo? Então, as entregas são diferentes e nós sabemos que toda educação hoje necessita ser feita e entregue pra quê? Pra empregabilidade, tá certo? O mais importante é formar o cidadão para empregabilidade. E aí, a Residência e Educação acreditou muito nisso sempre, né, se preparou, né, e de repente aconteceu, né, um século finda com uma guerra, uma revolução ou uma pandemia, tá? E aí findou, né, a gente lastimou muito o que aconteceu, mas a pergunta que você me fez, eu posso dizer a você assim, que a Residência e Educação, ela estava totalmente preparada pra fazer a diferença da entrega da aprendizagem, tá certo? Então, ela investiu muito nas novas tecnologias, investiu muito na metodologia, nós fizemos aprendizagem híbrida, né, já fazíamos aprendizagem híbrida, nós entregamos sala de aula invertida, nós entregamos o ensino de uma forma que o aluno se seja autoral, né, ele não é aquele aluno receptivo, né, que tá só recebendo informações, então o aluno se sente parte, né, e é isso que o jovem quer. O jovem quer ser, ele quer acontecer, ele quer fazer a sua própria rota, a sua própria independência. Então, essa pegada, esse DNA, a Residência e Educação tem, teve, e agora, né, quer dizer, nesse momento agora, nós entendemos que essa parceria com o CIE, ela foi fundamental e vai ser um exemplo a ser seguido. Eu acho que muita gente, depois disso, né, vai acordar nessa ação, né, cidadã, essa ação que o CIE está fazendo, juntamente com o nosso, a Residência e Educação, para que nós façamos mais com menos, tá certo? E os preços que a Juliana colocou aí, nós criamos um modelo gerencial para que nós entreguemos ao CIE a melhor condição para a responsabilidade social, tanto do CIE como nossa. Boa. E, Juliana, além dos cursos com a Residência e Educação, tem mais novidade vindo por aí, né? Sim, André, a gente está cheio de cursos novos a serem lançados dentro do Saber Virtual Corporativo. Temos treinamentos gamificados, cursos de Educação Continuada, MBAs e muito mais. MBA? Também vamos ter MBA. Deixa mais para frente. A gente fala depois, surpresa por enquanto. Muito bom. Hélio e Juliana, muito obrigado pela atenção, pela entrevista. E vamos aí, torcer para tudo ser um sucesso. Sem dúvida, André. Muito sucesso. Obrigada. Tchau, Helio. Tchau, tchau, Juliana. Tchau, tchau. Legal, né? Se vocês curtiram e querem pegar ainda mais informações sobre os cursos, acesse agora o site que está aparecendo na sua tela e também está na descrição do vídeo. Lá tem a lista completa dos cursos oferecidos e os valores de investimento, já com o descontaço. Galera, era isso que eu tinha para hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do CIE Update. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.